Mais uma pesquisa de preços aqui no supermercado Big, vou começar pela frigideira de 20 centímetros My Lovely Tramontina de R$ 79,99, hoje R$ 49,99, uma das sugestões deixada aqui nos comentários eu agradeço aos inscritos e a todos que participam, essa pessoal R$ 39,99, vem utensílio doméstico tem panquequeira e tapioqueira por R$ 79,99, nesse vídeo você vai encontrar panelas, várias utilidades domésticas se você gosta de pesquisar como eu já deixa seu like, inscreva-se no canal para não perder o próximo vídeo essa aqui pessoal R$ 64,99, encontrei panela elétrica para fazer arroz da Mondial até 10 xícaras, R$ 199,90, você pode preparar também risoto Grill Dual Multiuso, prepara pizza, sanduíche, esfirras e muito mais, é antiaderente vou mostrar ele aqui por dentro para vocês, e olha só R$ 239,99 liquidificador Valita, R$ 129,550 forno elétrico da Filco, espelhado 36 litros, R$ 519,90 aqui no canal eu compartilho várias lojas para comparação de preços Sanduíche Ramondial R$ 79,99 aqui meus amores, Grill Britânia R$ 119,99 e essa sanduicheira Grill da Filco R$ 139,99 e deixa aqui nos comentários o que você quer ver no próximo vídeo aqui eu encontrei Tostador Britânia R$ 109,99 e da Oster R$ 159,99 tem pipoqueiras, essa gente, Mondial R$ 159,99 e Britânia R$ 149,99 conjunto de panela R$ 139,99 vem quatro peças, Multiflow e olha as panelas, gente pesquise Poupe, venha sempre conferir as novidades tem nessas duas cores aqui eu encontrei aparelho de jantar e olha que cor bonita esse tem 12 peças, R$ 179,99 tem nessa cor encontrei da Porto Brasil e olha que lindo, gente uma gracinha esse aparelho de jantar de 20 peças Porto Brasil aqui no Big tem muita cerâmica e eu vou compartilhar nos próximos vídeos e já deixa seu like inscreva-se no canal para não perder a próxima pesquisa fritadeira 3 litros e 200 R$ 379,90 você pode preparar vários pratos liquidificador liquidificador R$ 139,99 seu par Mix Plus Philips Valita R$ 149,99 600 watts da Mondial R$ 159,99 Mixer Britânia da Remington R$ 189,99 e Philco R$ 149,99 tem espremedor de R$ 79,99 jogo de jantar 16 peças R$ 369,99 é um charme eu gostei bastante da cor e olha, gente qual é o seu aparelho de jantar preferido? deixa aqui nos comentários se eu achar com desconto vou compartilhar no próximo vídeo aqui são as taças de R$ 24,99 é cada uma caneca de vidro R$ 7,99 vem com cada frase bonita para reflexão e olha isso manta microfibra casal R$ 89,99 e essa é solteiro R$ 89,99 cobertor Sherpa já encontrei nessas cores aqui pessoal Edredom Queen uma peça R$ 169,99 aqui estão as medidas tem também nessa cor e olha que gracinha essa estampa tem o King olha meus amores encontrei o conjunto de 5 peças Tramontina Alabama e olha que fervedor bonito vem as panelas frigideira caçarola são antiaderentes geralmente eu encontro esse conjunto só aqui no Big quando eu saio aí nas pesquisas de preços R$ 4,99 também encontro nas lojas online também compartilho aqui no canal e olha só eu vou mostrar para vocês esse outro conjunto de panelas Tramontina Paris de R$ 359,99 quatro peças tem muitos conjuntos de panelas aqui no Big e cada vez que eu vir vou mostrar alguns para vocês esse pessoal R$ 457,99 fundo triplo e olha isso aço inox brinox R$ 499,99 5 peças revestimento em cerâmica eu acho bem bonito esse conjunto é um sonho quem sabe um dia eu vou ter um é uma gracinha e olha vem fervedor frigideira as panelas caçarola tem mais conjunto de panelas de R$ 191,99 quatro peças Tramontina Turing aqui tem ventilador da Mondia 122,99 30 cm 6 pás ventilador Mondial de 8 pás 249,90 40 cm aqui tem umidificador 199,99 da Britânia máquina máquina de costura 16 pontos 569,90 e olha isso panela da Filco 259 Filco Redstone eu vou mostrar ela aqui por dentro pra vocês tampa de vidro ela é bem bonita tem essa de 219,99 revestimento em cerâmica da Britânia esse é sanduicheira Grill Mondia 279,99 e olha Grill Multicoque 159,99 preparo ovo frito panqueca tapioca trepioca omelete e muito mais uma da sugestão também deixada nos comentários Grill da Remington 199,99 tem grelhas removíveis antiaderentes aspirador da Mondia 259,99 1.500 watts pesquisa e poupe venha sempre conferir as novidades esse aspirador amarelo eu achei bonito da Filco 299,99 esse outro gente 189,99 também Filco lavadora de 679,99 tem variedades por aqui vou mostrar só alguns e esse 449,90 lavadora de alta pressão Filco e de 599,90 chaleira Mondial elétrica 99,99 cafeteiras de 139,99 até 15 cafés 129,99 batedeira cadence 289,00 watts e olha que bonita também também uma da sugestão dos comentários essa gente da Arno 369,90 eu agradeço aos inscritos e a todos que participam planetária da Filco 429,90 e olha só essa da Oster 599 750 watts ferro Black Decker preto 79,99 esse a seco também Black Decker 98 ferro a vapor Mondial 98 reais esse da Black Decker a vapor também 98 reais e esse vapor Mondial 129 e olha da Remington gente 109,99 também a vapor pode usar como vaporizador vertical ou ferro a vapor dois em um esse da Oster 129 fricadeira Filco 4 litros 459,90 essa também é 4 litros 479,90 1500 watts a da Cadence 2 litros e 600 299 panela de pressão elétrica filco 419,90 e a panela para fazer arroz 219 tem panela para fazer arroz também da filco de 179,99 da Mondial 179,99 é Mondial premium forno forno da britânia 329,90 esse 189,99 6 litros e 36 aqui fogão elétrico e olha só 1000 watts 129,99 pipoqueira de 79,90 custava 139,99 multiflom gourmet e essa da tramontina 169,99 vou mostrar ela aqui para vocês olha que linda chaleira 79,99 em aço inoxidável 99,99 olha gente para servir massas duas peças e aqui 89,99 e olha isso tem faqueiros de 169,99 85,99 tem de vários preços e aqui essa jarra eu achei ela uma gracinha 10,90 jarra relevo custava 24,99 e aqui gente 39,99 os bolinhos térmicos 400 ml notebook core i5 2,999 da asus essa última peça aqui pessoal notebook samsung e30 core i3 branco 2,99 1,99 e 1,99 e o positivo 2,299 c 4,500 d é o modelo e o notebook lenovo de 2,999 s 1,45 i3 aqui tem tablet positivo de 5,99 samsung 1,149 e 1,099 olha meus amores a 0,1 899 câmera dupla memória de 32 gigas e 2 gigas de ram esse outro 1,398 99 a 0,2 s e o a 30 1,399 aqui tem o a 21 1,599 câmera quadrúpula a 12 1,799 câmera quadrúpula também a 11 1,199 câmera tripla prato fundo 15,90 e é isso meus amores que pude mostrar pra vocês espero que tenham gostado do vídeo inscreva-se no canal deixa seu like pra ser recomendado no próximo meu muito obrigado e até a próxima pesquisa de R